Agora vamos falar da apresentação aqui, Saravali. Fica à vontade aí. Bom, pessoal, vamos discutir aqui de uma forma um pouquinho mais técnica, né? Mas quando a gente falou qual que é a próxima Magazine Luiza, até deixar aqui no chat, né? Mas se bem que a gente já tem muitas ações que caíram 20%, 30%, 50%, 80% nesses últimos meses. E a grande preocupação, a grande dúvida é será que essas ações têm mais, né? O famoso chegou no fundo do poço, tem mais um alçapão? Será que pode cair mais? O pulo do gato morto, né, Marco? Oi? O pulo do gato morto. Eu acho que essa do alçapão... Alçapão... Eu não sei se foi uma frase do Paulo Guedes, enfim. O pessoal que está aqui no chat pode me ajudar. Mas é justamente aquela... Fala, pô, não, chegou no fundo, né? Mas será que realmente não tem um buraco embaixo? Até foi uma discussão que a gente teve e não é só com Magazine Luiza, não. São vários cases. E essa provocação que eu queria ter com vocês aqui. Aí o Fábio Moraes aqui, o famoso Moraes, né? Está aqui no chat. Ele está operando vendido, né? O pessoal... O Moraes falando assim, tem como cair mais. Basta que elas aglutinarem as ações, aí cai mais, né? Talvez aquelas que façam implite, né? Acho que talvez que eles estejam falando. Então... E o Rui das Neves pedindo para mandar apresentação. Ó, Rui... Vou deixar registrado aqui publicamente. Eu, praticamente, Marco Saravalli, eu esqueci de mandar uma vez, né? E aí, geralmente, eu lembro na terça-feira, eu falo, pessoal, desencana, porque aí já passou. Mas se teve alguma outra falha, pode ser falha operacional, ficou no caminho e tal. Mas eu reconheço aqui. Mas aí, toda segunda, eu lembro de mandar. Ó, o Edra falando, porque tem porão. É isso daí. Então, a discussão é essa, né? Após essa queda, né? Será que vale a pena aumentar a posição, né? Será que tem outras Magalus por aí? Então, vamos ver na apresentação. Dá uma sequência para a gente entender um pouco do que aconteceu na Magalu nesse período. E ver as justificativas, né? Os racionais dessas quedas, tá? Então, basicamente, pessoal... Acho que antes de falar de Magazine Luiza, o que eu queria falar aqui para vocês é que dentro desse cenário que a gente está vivendo... Por exemplo, o Moraes aqui, Alex, ele está operando vendido todos os dias, né? Todo dia. Ele me falou que ele está vendendo a descoberto, né? E vai tacar a Lepaulo, né? Mas a gente tem várias oportunidades. Por exemplo, o pessoal está em cripto. Puta, o pessoal está maluco. Está vendo lá o ETF dele, que eu não vou falar o nome, mas o fundo lá dele, que falaram para ele alocar 50% do capital, está caindo 20% num dia, né? Às vezes. Pessoal, eu recomendo. Eu acho que vale a pena. Mas não dá para você ter 20%, 30% em cripto, né? Então, tem outras formas. Não vai ser nosso assunto principal hoje, depois a gente deixa para outras lives. Mas, por exemplo, eu fiz um stake lá de cripto, né? De stable coins, que está me dando 5,5% ao ano em dólar, né? Beleza. Não estou nem aí se a Bitcoin está caindo ou não. Então, tem outras formas de rentabilizar a carteira, né? A sua carteira de ações. Pessoal, não deixe a sua carteira de ações parada. Você pode alugar suas ações. Tem gente que não gosta. Pô, mas é uma rendinha a mais, né? Você pode, por exemplo, fazer lançamento de opções, né? E ir rentabilizando a sua carteira. Então, pessoal, façam estratégias inteligentes, não só como o Moraes deu aula aqui de vender, né? Operar vendido. Mas tem outras formas de rentabilizar e também ganhar no cenário de baixa, né? Se for o caso, façam o rebalanceamento da carteira e é isso que a gente faz muito lá no projeto, né? O link do projeto novo está aqui embaixo, né? Vai chamar Mercado Exponencial. A gente está fazendo uma prévia de abertura de novas vagas. Então, está aqui embaixo, tá? E esse bate-papo que a gente tem lá no projeto. Façam o rebalanceamento, tenham mais ações de dividendos, né? E também olhem as oportunidades da renda fixa, tá bom? Ou o Rui das Neves, por exemplo. O Rui das Neves, ele é contra aluguel de ações, né? Eu não sou contra, porque às vezes você quer operar, o Moraes quer operar vendido, ele precisa realmente desse aluguel aí. É isso aí. O Moraes está falando que faz o que é lícito e que o dinheiro dele deixa, né? Alex, estamos passando para o próximo slide. Vamos já nos adentrar aqui da parte da Magazine Luiza, tá bom? E principalmente da Magazine Luiza. Mas a gente pode discutir outros cases, principalmente do setor de varejo. E no finalzinho a gente vai revelar, como a gente faz lá no dia a dia do projeto, uma ação que vale a pena comprar agora, depois dessas quedas recentes, tá? Então, primeiro, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o retorno das ações da Magazine Luiza dos últimos dois anos, tá? Mas isso calculado do dia... em junho de 2018 até junho de 2020. Então a gente consegue ver que as ações da Magazine Luiza subiram 351% nesse período de dois anos, né? Depois seguido de americanas, né? a Med 3, é o Pargatas, 200%. Olha a Natura aqui. Eu não sei se o Moraes estava falando de Natura. Subiu 166% via 159, de Med. Depois a gente tem outras ações aqui. Que período que é esse? Esse período é o período de dois anos, né? De junho de 2018 até junho de 2020, tá? E aí a gente já começa a entender um pouco, pessoal, também se houve exagero ou não na alta, né? As ações da Magazine Luiza vamos pegar aqui um exemplo a Via Varejo subindo 159% e a Magazine Luiza subindo 351%, tá? Então você fala assim pô, caramba, Marco realmente parece que exageraram um pouco. Então vamos passar para o próximo slide, né? O que a gente tem por aqui? Deixa eu só colocar aqui na minha tela para ver um pouquinho a apresentação como um todo. Quando a gente olha, por exemplo, nos últimos oito anos olha o tamanho do exagero, pessoal. As ações da Magazine Luiza até junho de 2020, tá? Por que junho de 2020? É quando ali, talvez o início, né? Da última alta ali, né? Depois, perto da pandemia, não sei da pandemia. Então de junho de 2012 até junho de 2020 as ações da Magazine Luiza subiram incríveis 6.500%. 6.400%. Então, pessoal esse tipo de contagem, vamos dizer assim de matemática, é importante vocês fazerem, né? Porque nenhum papel sobe eternamente ah, o papel ele é negociado a 20 vezes lucro ah, não estou nem aí é negociado a 50 vezes lucro ah, não estou nem aí é negociado a 200 vezes lucro ah, não sei, né? É o que aconteceu um pouco com a Magazine Luiza, né? Olha a Americanas que foi a segunda maior alta no mesmo período subiu menos de um terço, né? Subiu 2.000%. Pô, o que que tinha tanto assim na Magazine Luiza pra ela ser a empresa super perfeita, né? Depois a gente tem a de média subiu bem pra caramba mas subiu nem 10% do que subiu a Magazine Luiza. então tome muito cuidado com essas altas porque realmente o papel rasgou, né? Vamos continuando aqui o próximo slide ah, o que 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 a gente consegue ah, ver aqui no próximo período isso aqui é um relatório, né? do CellSide dos analistas foi publicado esse relatório em 10 de maio de 2020 então o que acontece? ó, dá uma olhada nos múltiplos que eram negociados a Magazine Luiza em 10 de maio de 2020 olhando pra frente, né? tá certo poderia ter prejuízo ali ter algum estrago da pandemia mas era negociada 149 vezes o EBITDA né? pá, tudo bem Marco tira um pouco a pandemia e tal mas era negociada 50 vezes 56 vezes isso aqui de novo é um relatório que foi publicado falando das projeções falando bem da Magazine Luiza mas era olhando pra 2020 2021 tá? negociada 56 vezes EBITDA pessoal não é racional uma empresa você dar uma super recomendação de compra e achar que a empresa 56 vezes EBITDA ou 149 vezes EBITDA é uma super oportunidade de compra preço sobre lucro vamos tirar aqui a pandemia, né? tirar esse número estranho 2021 projetado a gente tá em 2020 olhando pra 2021 148 vezes lucro ah, tá barato Marco legal meu vô meu vô não meu neto vai receber o retorno pessoal vamos fazer conta simples aqui vamos dar uma olhada agora dar um passo pra frente no tempo em relação ao Magazine Luiza pra ver o que aconteceu no próximo slide tá? o que a gente tem aqui? o que a gente consegue ver aqui no próximo slide ah, eu posso controlar aqui, né? eu passo aqui, Max se precisar tranquilo em 2017 aqui a gente andou um pouquinho de tempo tá? agora a gente vai pra 17 de agosto de 2020 um outro relatório de uma outra casa de um outro banco aqui no caso o Candid Suiz ele projetando o seguinte Marco Magazine Luiza tá super bem eles vão fazer 2 bilhões e 300 milhões de reais de EBITDA em 2021 projeções do Candid Suiz é aqui que começa a morar o perigo pra Magazine Luiza olha o que aconteceu na empresa super cara né? negociando a múltiplos super altos né? PI aqui segundo o Candid Suiz 160 vezes na época né? e a empresa vai entregar 2.375 de EBITDA em 2021 o que que acontece tá? aqui em 9 de novembro de 2020 né? o mercado ainda revisando pra cima né? revisando pra cima as projeções né? ainda sendo revistas pra cima tava tudo perfeito né? Magazine Luiza ó melhor que o esperado no terceiro trimestre né? nove meses de 2020 super acima das projeções né? todos os indicadores positivos né? tudo sendo revisado pra cima tudo maravilhoso e aqui que acontece chega aqui novembro de 2020 né? a gente tem o seguinte né? vem o resultado o resultado da companhia super acima do que o mercado tava projetando beleza essa empresa é perfeita bola pra frente mas olha o que aconteceu no final do ano de 2021 agora a gente tá em 2021 final do ano de 2021 vocês lembram quanto que era a projeção do Credit Suisse? era cerca de 2.300 de EBITDA certo? quanto que a empresa entregou de EBITDA no final do ano de 2021? 1.300 2.300 ah Marco mas tem que fazer uns ajustes aqui vamos ajustar né? vamos tentar mostrar o número melhorzinho beleza vamos ajustar 1.400 quanto que era a projeção vamos voltar aqui pra cá tá? quanto que era a projeção aqui pelo BTG 1.700 tá? quanto que era a projeção pelo Credit Suisse 2.300 tá? o que que eu tô querendo dizer pessoal aqui pra vocês? é muito importante pô estamos revisando pra cima a empresa tá entregando pessoal primeira decepção num papel extremamente caro ó um papel que era negociado aqui a 56 vezes a geração de caixa 50 leva 56 anos e ninguém ligou pra isso né? levava 56 anos pra companhia pagar o retorno dela segundo a geração operacional de caixa né? foi só a companhia ter a primeira decepção aqui isso aqui é o resultado oficial de 2021 a companhia começou a entregar e esquece né? não vai ser 50 vezes EBITDA vai ser 40 vai ser 30 tá? então o que acontece a se a gente olhar no ano de 2020 nos últimos 12 meses né? vamos pegar aqui junho de 2021 até junho de 2022 né? essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo pessoal é a o Ibovespa se você tivesse não tivesse Petro, Vale e outras ações na sua carteira só tivesse varejo só tivesse Magazine Luiza todas as ações estão bem abaixo do Ibovespa nesses últimos 12 meses né? e quem que tá pior nesses últimos 12 meses? Magazine Luiza tá pior do que Via Varejo tá pior do que Americanas né? então pessoal muito cuidado acabei de falar na live com o Roche muito cuidado com os exageros pra cima tá tudo feliz tudo bom né? a empresa é perfeita vai negociar 50 vezes lucro 100 vezes exageração de caixa primeira decepção não não dá vamos revisar pra baixo aí é decepção e o papel não para de cair por isso que assim Magazine Luiza tem poço tem fundo né? se ela continuar se ela continuar entregando resultados abaixo das expectativas o papel pode continuar caindo eu acho que tem muito pouco downside nesse nível de preço mas e se decepcionar mais uma vez né? então essa leitura que o investidor tem que ter se eu olhar numa numa janela aqui de um ano é justamente isso né? essa empresa é o que tá puxando o Ibovespa pra baixo se a gente fala assim se fosse o Ibovespa hoje fosse só Petro e Vale o Ibovespa já estaria muito mais alto se o Ibovespa fosse só Magazine Luiza e outras empresas de varejo o Ibovespa já estaria lá nos talvez sei lá 70 mil pontos né? então essa leitura que o investidor tem que ter né? né? né?